E aí gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu tenho um desafio agora, eu tô tentando começar uma série chamada Desplugado. É, Desplugado. Por que Desplugado? Vai ser algo sem nenhum cabo. Eu não vou ligar meu violão em nenhum gravador, eu não vou ligar nenhum microfone em nenhum computador. Eu quero parar em algum lugar da estrada, em algum momento eu achar algum lugar bonito, eu quero parar. Nesse lugar eu vou fazer um som, pegar meu violão, colocar essa câmera aqui em algum lugar e gravar. Viajando comigo, você e eu, quer dizer, você não, porque você vai ver depois, né? Bom, eu vou tentar achar um lugar bonito pra gravar alguma música aleatória pra vocês. Pode ser inédita ou até cover. Vou falar que combina essa música. Então, vamos lá, vamos tentar fazer essa série começar. Vamos lá? Bora comigo. Você vê, começamos bem a série, eu não consigo nem colocar a câmera. Eu tô na Castelo Branco, na Rodovia Castelo Branco, em São Paulo. Voltando pra casa, vamos ver se eu acho. Ó, tudo bem? É, prazer saber que você tá aí. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Uma plantação de eucalipto. Ai, passei. Não é fácil não, hein? Que série que eu fui inventar? Ah, não, muito longe. Eu não, muito longe. Eu achei a entrada, aí eu parei. Acho que dá. Vou tentar encostar o carro no lugar aqui. Seria bastante interessante. Só se eu não atolasse o carro, né? Mas o que é isso, fica perigoso. Posso atolar o carro. Vamos ver aqui. Ó, parei o carro aqui. Quase que eu tolei. Quase que eu tolei. Vamos lá. Deixa eu pegar o violão aqui. Gente, ó, esse é o microfone que eu uso pra gravar. Então não tem nada plugado, ó. Meu violão não tá plugado. Minha voz é essa. Então vamos lá. Esse é o primeiro episódio desplugado. Eu tô sozinho e esse é o detalhe. É um lugar muito simples como qualquer outro. O sol ainda tá ali. Vamos ver. Vai aqui mesmo. Ah, a música que eu vou usar aqui pra cantar pra vocês é... Eu me rendo. Pode ser? Valendo. Sai. Agora vai. Estou rendido pelo teu amor Hoje eu vivo pela fé no Senhor Quando me perco, encontro em teus braços Tens a mania de rondar-me com teu laço Não posso mais fugir do teu imenso amor Pois não sou capaz de aguentar O teu amor Meu peito abrazou Meu peito abrazou E o mar da tua glória me lavou Te deixo Me segues Te nego Me acolhes Condeno Não julgas Perdoas Me amas Oh, o teu amor Teu peito abraçou E o mar da tua glória me levou Te deixo e seguis Te nego Me acolhes Condendo Não julgas Perdoas Me amar Te deixo Me seguis Te nego Me acolhes Condendo Não julgas Perdoas Me amas Me amas Eu acho que foi Será que foi? A sujeira que eu fiquei aqui Olha isso Meu Deus O que eu fui inventar? Olha Eu quero mostrar aquela formiga Deixa eu ver se eu acho essa formiga aqui Não é possível Aquela formiga parece um ônibus Cadê ela? Meu Deus Se ela me morder Esse quadro não vai acontecer Se ela me morder Bom galera Esse foi o primeiro episódio do Desplugado Desplugado é assim O áudio não é o mais lindo que você ouviu Num áudio de estúdio Não é uma música perfeita Mas é algo inusitado Nem um pouco pensado Pego meu violão E o gravador inclusive está lá Tem que buscar Porque senão vai ficar E aí eu gravo pra vocês Uma música que me veio no coração É isso galerinha Um beijo pra vocês Agora eu vou guardar as coisas aqui Tudo cheio de poeira E vou embora Espero que tenham gostado E semana que vem Tem mais Beijo